Fala aí meu, beleza? Aqui é o Guivali do canal Academy Digital. Vou mostrar pra você qual o link correto que você deve utilizar para divulgar o seu link de afiliado na Hotmart, beleza? Bom, para começar, primeiro logue na sua conta da Hotmart. Você vai vir em produtos, sou afiliado. Vou utilizar aqui um dos produtos que eu faço a divulgação. Você vai clicar aqui em ver link de divulgação e vai ter aqui toda a listagem de links que você pode divulgar, certo? São este daqui, sempre vai ser o go.hotmart.com. Uma informação importante. Antes você podia simplesmente pegar esse link, colocar no Bitly e divulgar o link do Bitly personalizado. Porém, não sei qual o motivo real, a Hotmart agora nos informou que você deve evitar usar encurtadores de link. Porque você pode perder a sua comissão pelas vendas que realizar. Bom, se eles já estão avisando que não é ideal utilizar, então vamos evitar para evitar também de perder a comissão, legal? Tem gente que tem uma dúvida muito importante. Às vezes, sai clicando aqui, visualizar página. E vai direto para a página de vendas do produto, do produtor. Você nunca vai poder compartilhar esta URL aqui, a URL final. Você não pode divulgar essa. E se não, você vai perder a sua comissão. Você tem que divulgar sempre essa URL dentro da plataforma. go.hotmart.com.br E aqui o ID que eles disponibilizam. Sempre vai ser essa URL, legal? Aqui, vou te mostrar duas formas que você pode utilizar para encurtar. Legal? A primeira, como eles já estão fornecendo aqui um encurtador da própria Hotmart, vamos clicar aqui para ver como funciona. Você vai clicar aqui em encurtar link. Isso vai ser em qualquer URL que você queira divulgar, legal? Não é somente da página de vendas, não. Serve aqui, no caso, se o produtor disponibiliza e-book para captura de leads, né? Aqui, ó, Hot leads configurado. Aqui é uma página de captura. Tem também do checkout. Mas vamos fazer aqui da página de vendas. Você vai clicar aqui em encurtar link. Já tem aqui o link. Tem a identificação de qual página que é. Você vai dar um próximo. Veja que ele encurtou para hotm.art e aqui vai ser o código que vai ser da encurtação da sua URL de divulgação. Aqui você consegue personalizar também. Tem que ver se vai estar disponível ou não para você. O nome que você for colocar aqui é igualzinho o Bitly. Pode ser que está disponível, pode ser que não. Mas vamos colocar aqui, por exemplo. Só para ver se está disponível. Ó, esse nome aqui não está disponível. Ficou vermelhinho. Legal? Vamos testando aqui até achar um encurtado legal. Verde que ficou verde. Ficou verde quer dizer que está legal. Você pode utilizar este. Se você quiser adicionar um parâmetro, você pode adicionar. Aí você marca aqui. Para que serve este parâmetro? Vamos supor que você vai utilizar esta URL. Esta daqui. Que é o hotm.art. Barra. Aqui é o nome que eu coloquei. Se você vai utilizar ela em campanhas pagas. Tanto faz Facebook e Instagram. Ou também colocar em blog. Ou vai divulgar em grupos ou o que for. Você precisa saber de onde está vindo o clique. E de onde está vindo a compra. Legal? Para fazer isso você precisa colocar os parâmetros. Como que você vai fazer isso? Está vendo aqui a origem de campanha? Você pode colocar aqui. Vamos supor. Ah, vou divulgar no meu blog. Legal? Vou divulgar aqui no Instagram. Que é o mais utilizado hoje. E se você for fazer também uma campanha com esta mesma URL. Você vai ter que criar aqui novamente uma extensão com outro nome. E mudar aqui a origem da campanha. Para você saber de onde que ela está vindo. Legal? Coloquei aqui em Instagram. Vou dar um próximo. Veja. Aqui embaixo aparece como que ela vai ser rastreada. Está aqui seu link de afiliado. O TMSource. Igual a Instagram. Legal? E isso quando você for divulgar no Instagram. É um exemplo só. No caso aqui se você fosse colocar em essa URL. Em blog. Você colocaria aqui no final blog. Facebook. Grupos. Whatsapp. O que for. E agora eu vou dar um finalizar. Depois que você fez todo o passo. Ele vai para esta página aqui. Gerenciador de links. Para você achar o link que você criou aqui. Você acabou de criar. Lembra que lá embaixo apareceu o nome. Promoção única. Fórmula Negócio Online. Então sempre vai ser o nome que estiver lá. Que vai ser o do seu link. Veja que o link está aqui. Que a gente acabou de criar. Você vai clicar em copiar. E é este link que você vai passar a divulgar. Neste caso como eu fiz. Como Instagram. Vou divulgá-lo exclusivamente no Instagram. Se você for fazer em outras redes sociais. Recomendo que utilize para você poder saber. Em qual está tendo a venda. Legal? Vou dar um enter aqui para testar. A outra dica que eu vou dar é o seguinte. Existem alguns plugins. Muito bons. Que você pode utilizar em seu site. Para poder mascarar a URL. Ele não vai encurtar. Ele vai apenas mascarar. Desta forma você consegue utilizar também. Sem problemas. E vai conseguir divulgar de boa. Legal? Vou fazer depois um vídeo. Mostrando para você. Como que você pode utilizar. Beleza? E a detalhe. Este plugin é gratuito. Valeu? Bom. Espero que eu tenha te ajudado. A tirar esta dúvida. De qual link utilizar na Hotmart. E boa sorte. Sucesso. Um abraço. E até a próxima. Valeu! Um abraço. E aí E aí Obrigado.